Scaling, salsinha Saib 말 Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica Vá rebolando na pica Se tu não gozar quicando Vá gozar na ciririca Eu só te lago hoje Depois que tiver fugido Esfrega, esfrega daqui Esfrega, esfrega de lá Esfrega, esfrega daqui Esfrega, esfrega de lá Eu vou comprar outro Kombi Quero ver você virar Vou comprar outro Kombi Quero ver você virar Senta empinar aqui que fica Que fica, que fica Senta empinar aqui que fica E fica, que fica Senta empinar aqui que fica E fica, que fica Senta empinar aqui que fica E fica, que fica Vai na moral, mais uma do loiro Do loiro Produções Vai, vai sentando na pica Vá rebolando na pica Vai, vai sentando na pica Vá rebolando na pica Se tu não gozar quicando Vá gozar na ciririca Eu só te lago hoje Depois que tiver fugido Esfrega, esfrega daqui Esfrega, esfrega de lá Esfrega, esfrega daqui Esfrega, esfrega de lá Eu vou comprar outro Kombi Eu vou comprar outro Kombi Eu vou comprar outro Kombi Quero ver você virar Senta empinar aqui que fica Que fica, que fica Senta empinar aqui que fica E fica, que fica Senta empinar aqui que fica Que fica, que fica Tenta empinar que que fica Que fica, que fica Que fica, que fica Danado